Olá, meus queridos, boa noite e a paz do Senhor. Família, você que faz parte, querido, aqui do canal Aliança com Deus, também o canal Família Abençoada, está conosco aqui nas redes sociais. Querido, é motivo de muita alegria ter vocês conosco. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Eu tenho interceder a Deus ao teu favor. Eu agradeço a Deus por tudo que vocês têm feito por nós aqui nas redes sociais, têm compartilhado as nossas orações, têm feito os seus comentários. Que Deus o abençoe a todos vocês que fazem parte deste canal. Querido, sem vocês, o canal não existia. O canal existe por causa de você que tem nos acompanhado, as nossas orações, os louvor. Que Deus o abençoa poderosamente a vida de todos vocês, que faz parte aqui deste nosso dois canal, Aliança com Deus e a Família Abençoada. Amado, preste bem atenção. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, disse a palavra Isaías 41 e o verso 13. Ele diz que nos segura pela mão e diz, não tema porque eu sou contigo. Deus amado, ele quer nos abençoar. Deus quer nos livrar do laço do passarinheiro. Deus quer nos dar vitória. Deus quer continuar segurando em nossas mãos. Firme. Ele não quer que você caia, minha irmã. Ele não quer que você tropeça. Porque ele sabe, se você tropeçar, tu pode cair. Então ele segura para que você não tropeça. Ele está andando com você de lado a lado para você não tropeçar. E sempre dizendo para você, não tema. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu te ajudo. Não fica desanimado, nem lamentando, nem de cabeças baixas. Eu estou contigo para te guardar. Estou contigo para te dar livramento. Estou contigo por onde você for. Deus está com você porque é promessa dele, amado. Ele diz, estarei convosco. Todos os dias, até a consumação do século. Que promessa, hein? Que promessa. Somente Deus pode fazer uma promessa desta. E só ele pode cumprir esta promessa. Ele disse, eu te sustento com a desta da minha justiça. Eu te tomo pela mão direita e digo, não tema, ó bichinho de Jacó, porque eu sou contigo. Querido, preste bem atenção. Esta palavra é para você que está desanimado. Esta palavra é para você que já bateu em várias portas e as portas estão fechadas. Olha, crê somente e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Crê no seu Jesus Cristo e verá o agir de Deus sobre a tua vida. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que não chega atrasado, não chega atrasado, mas ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo e operando Deus quem o impedirá. Deus quer abençoar você, querido. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar muitas alegrias. Deus quer realizar teu sonho. Deus quer realizar todo o teu projeto. Deus quer abrir uma porta para você, aonde não há porta. Espereis com paciência no Senhor, porque ele vai abrir, porque ele tem a chave. Ele é poderoso. Ele é misericordioso. Ele é um Deus que não chega um atrasado. Não. Ele chega na hora certa, querido. É, meu irmão. É, meu irmão. Ele chega na hora certa. Não pensa que ele está demorando te abençoar. Não pensa que a benção está demorando chegar. Não. Ele vai chegar. Na hora de Deus, no tempo de Deus. E qual é a hora de Deus? Qual é o tempo de Deus? A hora de Deus é na hora que ele quer te abençoar. O tempo dele é a hora que ele quer nos abençoar, queridos. Deus sabe como nos abençoa. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, devemos tomar decisões antes da hora. Vamos crer nas promessas. Vamos crer no Deus que nós servimos. Vamos crer somente nele, porque ele é fiel conosco. Um instante de oração ao teu favor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eis-me aqui, ó Deus, na tua presença, Senhor. Estou te clamando, ó Deus. Estou invocando o teu santo nome. Estou pedindo a tua benção. Estou pedindo ao Senhor o milagre. Estou pedindo ao Senhor que venha curar os enfermos neste momento, ó Deus. Ó Pai, visita agora os hospitais, as penitenciárias, os presídios, casa de recuperações. Peça-te, ó Deus, que o abençoa. Peça ao Senhor que livre de todo o mal. Daí a benção, daí a vitória para o teu povo. Ó Espírito Santo, todo o poder está nas tuas mãos. Vai abençoando, Jesus. Vai livrando de todo o mal. Do laço do passarinheiro, peste perniciosa, dos levantes do inimigo. Deus poderoso, continue guardando o teu povo. Como é promessa do Senhor. Assim como guardasse a palavra da paciência, eu também o te guardarei. Na hora da tentação que virá sobre os que habitam, sobre a face da terra. Eis que vem sem demora. Guarde o que tem, para que lhe tome a tua coroa. promessa do Senhor de livrar, de guardar e abençoar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, querido, foi mais meditação e oração aqui para o canal. Peço a você, amado, que tome posse de tudo que foi ministrado nesta programação. Peço a você que deixe o teu like. Peço a você que ainda não é inscrito no canal. Não perca mais tempo. Se inscreva. Nos ajuda aqui na plataforma do YouTube. Precisamos de vocês compartilhar os nossos vídeos, compartilhar nossas orações e nos ajudar, porque nós juntos somos mais fortes. O povo de Deus é um povo unido. Conta com a tua oração. Ore a favor deste canal, para que Deus possa continuar abençoando mais e mais. em nome de Jesus, porque o objetivo deste canal é ganhar o mundo inteiro para o reino do Senhor. Eu volto a pedir, deixa aí o teu like, que é o joinha. Nos ajude aqui na plataforma do canal. Fique com Deus, amado. Fique na paz do Senhor. Fique com Deus, amado.